Já que não há impedimento para este matrimônio, perante Deus, eu vos considero marido e mulher. Hora triste foi aquela, quando vi você entrar, na igreja toda de branco, para com outro casal, quando o padre perguntou, se você respondeu sim, compreendi que o nosso amor havia chegado ao fim, sendo o meu sonho desfeito, por perder o seu amor, desde que meu coração virá ser avalidor, e com os olhos lastimou, vendo o que acontecia, quase morrendo cantei, aquela ave Maria. Ave Maria. E com os olhos lagrimando, vendo o que acontecia, quase morrendo cantei aquela ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria.